Samuel, eu tenho uma última perguntinha aqui. O Trump levou a embaixada americana para Jerusalém. Mas pergunto para você. Aqui no Brasil, a gente ainda considera que a capital de Israel é Tel Aviv. Tel Aviv é a capital de Israel? No Brasil e em outros países, se pode considerar o que você quiser. Se amanhã a Argentina decidir que a capital do Brasil é em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade muito mais atraente para o embaixador. Nós vamos ter que viver com o embaixador residindo em São Paulo. Jerusalém é a capital de Israel, porque foi declarada a capital de Israel com a criação do país. Todas as instituições governamentais israelenses estão em Jerusalém. E o dilema em relação ao reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel está lá na origem da questão, no processo de partilha, quando Jerusalém e Belém foram designadas como áreas internacionais dentro do processo da partilha. Então, se tivesse sido criado um Estado judeu e um Estado árabe na Palestina, baseado no processo da partilha que a ONU propôs, Jerusalém e Belém teriam sido áreas internacionalizadas. Como os árabes rejeitaram essa proposta e iniciaram uma guerra contra Israel, o resultado da guerra foi a divisão da cidade de Jerusalém entre os jordanianos, que tomaram a área designada para a criação de um Estado árabe, e Israel, que continuou controlando a parte ocidental de Jerusalém e lá instalou as principais instituições governamentais e instituiu a sua capital. Então, enquanto o mundo acha que isso não é válido, os embaixadores podem estar em Tel Aviv, mas se querem encontrar algum representante do governo, tem que se dirigir a Jerusalém, que é a capital do Estado. Obrigado. Obrigado.